E hoje nós vamos falar onde está Enoque. O arrebatamento ao céu é um assunto frequente no mundo religioso. Porém, hoje nós gostaríamos de abordar um homem que é considerado por muitos o primeiro homem a acessar os lugares celestiais. O seu nome é Enoque. Então, quem é Enoque? E o que o contexto bíblico fala sobre o arrebatamento? E o que o hebraico nos diz sobre o arrebatamento de Enoque? E o que o nosso mestre Jesus nos diz sobre esse homem? E então vamos fechar concluindo o que significa a pessoa de Enoque para os nossos dias. Vamos lá então para o nosso vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu para falar de um assunto que está ligado diretamente ao principal pilar da doutrina cristã, que está no livro de Gênesis. Quem é Enoque? Primeiramente, vamos conhecer esse homem tão misterioso chamado Enoque. A Bíblia não fala muito desse personagem. Porém, a sua pequena menção nas escrituras o deu uma visibilidade grande pelo seu comportamento e pela proporção que os eventos que envolvem a sua vida tomaram. Ele era um patriarca da família de Adão, sendo o filho de Jared e pai de Metosalém, o sétimo na geração de Adão. Esse assunto falaremos lá no final do vídeo. Guarde essa informação. Enoque está presente em muitas tradições judaicas cristã. Ele é considerado o autor do livro de Enoque, também chamado de Escriba do Julgamento. Se você quiser que a gente fale sobre isso, deixe aí no comentário o seu pedido. É bom lembrarmos que há dois Enoque. O outro é da descendência de Caim, e sobre esse não falaremos. E o contexto bíblico e o que diz o hebraico sobre esse evento? Bem, vamos lá. Gênesis 5, 21 a 24. E vamos falar do contexto da mensagem. E ver como o hebraico se posiciona a respeito. Então vamos estudar esse texto bíblico para falar de Enoque. Primeiramente, uma consulta à língua hebraica, que é a língua mãe, vai nos ajudar muito. Algumas tradições dizem que Enoque não foi mais visto, Enoque foi arrebatado. Mas essa expressão se afasta do original hebraico, pois temos uma partícula negativa, que é a rim. É a forma primitiva dessa raiz. Ela ocorre 35 vezes na Bíblia, igual a Gênesis 5, 24. E sempre significa a expressão nada, não é, não é, não mais, não era ele. Nós temos como exemplo dessa passagem a linha Isaías 44, 6, que está igualzinho a Gênesis 5, 24. E diz assim, além de mim, não há Deus. Isso é, a negação absoluta da existência não existe. É a mesma expressão que está no contexto de Enoque. Há ainda algumas traduções que diz, não apareceu. E isto não está de acordo com a ideia de negação do hebraico, que se refere, já falamos, a nada ou inexistência. Então, de acordo com o hebraico, chegamos à conclusão que o texto original diz, que Eno era mais, não existe mais, não era. Também podemos comparar com o Gênesis 5, 23, que diz, todos os dias de Eno somaram 365 anos nessa terra. Não está essa expressão. Então, as traduções que narram, ele não era, ele não era mais, estão em concordância com o texto original. E assim nos baseamos com a língua hebraica. E já que nós estamos falando que Enoque não morreu, então, para nos ajudar, onde estão os mortos? Então, vamos ao texto para entendermos. Se respondermos esta pergunta, já estamos na metade do caminho para acharmos o paradeiro de Enoque. Eu te convido a abrir no livro de Eclesiastes 9, de 5 a 10. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma. Nem pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, nós já vimos que a morte é uma condição de existência. Não era mais. E depois de explicar o que é a morte, vamos continuar aqui. E se você está gostando do vídeo, por que não deixar um joinha para ajudar a gente aqui no canal? Se dissermos que Enoque foi arrebatado ao céu, logo, ele não conheceu a morte. E será que isso faz sentido se analisarmos as mensagens do mestre? E agora, vamos entender o que Jesus diz sobre Enoque, que é a parte mais importante do nosso estudo. Bem, caso Enoque foi entrado no céu, depois da sua morte, o que você pode me dizer de Cristo? Um mentiroso? Porque ele disse que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu aos céus, o Filho do Homem que está no céu. Se Enoque foi arrebatado aos céus, Jesus errou nessa afirmação. Porém, vocês podem me chamar de louca, mas eu vou começar a me alinhar com o pensamento do mestre. Nós temos um exemplo de um grande rei que não está no céu. É. Mais um exemplo bíblico é Atos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz. Disse o meu Senhor ao Senhor, assenta-te à minha direita. Então nem mesmo o rei Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, acessou os céus. Queridos amigos, se essa narradora tão leiga conseguiu entender que algo está errado nessa mensagem, porque tão grandes pesquisadores e doutores não chegaram a essa conclusão. E até mesmo em alguns seminários teológicos isso é ensinado. Será que está acontecendo algo errado nesse mundo? Vou deixar você refletindo e vou continuar com o vídeo. O grande problema, meus amigos, é quando afirmamos coisas que não cabem nas escrituras ou contradizem nas escrituras, porque estamos contribuindo para a linha da heresia. Então vamos ver o posicionamento de Jesus nessa história toda? Hebreus 6, 20 diz, onde Jesus nosso percursou, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. Então quer dizer percursou-se não primeiro. Isto é, Jesus foi o primeiro a acessar o céu. Nos ajudando nesse entendimento, temos a primeira carta de Coríntio 15, 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem ou dos que morreram. Ele é a primícia. Então quer dizer irmãos, ele não pode ter sido arrebatado aos céus. Tomando o lugar do percursor. Como disse Jesus há algum tempo, que somente ele poderia tomar aquele cálice, a cruz. E então que nós podemos falar de Enoque hoje para nossas vidas? Enoque é a simbologia da igreja arrebatada, aquele que andou com Deus e aponta para a igreja do fim. Pois ele é o sétimo, como a gente mandou você guardar lá, ele é o sétimo depois de Adão. E essa colocação de sétimo aí, essa declaração não está à toa, porque o número sete é a perfeição. As sete últimas trombetas, as sete igrejas, as sete igrejas de apocalipse, a igreja que anda com Deus e será arrebatada, simbolizada por Enoque. Nós podemos tirar uma lição da vida de Enoque. Porque Enoque, que viveu no período antes do dilúvio, provou que em meio às dificuldades do mundo caótico, é possível andar com Deus. Servindo de exemplo para a igreja fiel do fim. Podemos atestar que Enoque morreu assim como morreu todos os homens e foi dormir com os seus. Isso é, no mundo dos mortos, aguardando que o seu nome seja chamado no grande dia da ressurreição. E há um texto em Hebreus 11,39 que nos diz E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram a promessa, mas pela fé eles já estão na promessa. Então, Enoque é um grande exemplo para nós. Então, teus amigos, eu deixo essa mensagem bem séria para você refletir sobre Enoque. Fica com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.